Música Oi gente, vamos dançar, sou sucesso! Vamos lá! Música Cada dia, cada dia, cada dia Vamos cantar! Música Sem medida, a qualidade de poder viver a vida Pelos beigos, pelos bares, pelos lugares e ninguém vê Há sempre alguém querendo o horizonte sobreviver Cada rosto é um espelho de um desejo de ter de querer Comigo! Não é preciso, na verdade, nova, uma aventura Pra encontrar luzes que se acendem com brilho eterno E dar as mãos e dar de se além do próprio gesto E descobrir feliz que o amor esconde outro universo Cada rosto é um espelho de um desejo de ter de querer Talvez quem sabe por essa cidade passei um anjo E por encanto abriu suas asas sobre os homens E deu vontade de ensinar aos outros sem medida A qualidade de poder viver a vida Como se for, é o Maracu! E esse é o nosso Sérgio! Como nunca é isso! E é só no batidão! E é só no batidão! Oi, galera! Vem dançar! O seu nome, telefone, energia, eu apaguei Toda vez que não mereço, agora não tem mais ninguém Não sei se você tem alguém, mas agora a minha vez Se me ama há tanto tempo, fica sem ligar um mês Se me trata desse jeito, você fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Vou pegar no celular uma mensagem que eu mandei Vou armazenar, vou apagar, vou esperar e responder Vou ligar e cobrar, vou aceitar, não vou obrigar, vou atender O meu orelhão, é só descarra, fingir que você perdeu Sabe de cor, meu celular, fingir que você perdeu Você perdeu Não somos criança pra brincar Pega, 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 esconde, diga onde você tá Não importa se você morar aqui perto ou bem longe É uma terra, não é só ligar Já mandei mensagem pra dizer que nada tá de hoje Passou um ano sem ficar É só ligar, é só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar Eu só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar Seu nome telefone, na minha agenda eu apaguei Toda vez que na minha lista agora não tem mais ninguém Não sei se você tem alguém na glória, minha vez Se me ama há tanto tempo, vejo sem ligar um mês Se ligava desse jeito, você fez amor com alguém Não merece meu respeito e você sabe que eu te dei Eu já nem sei se me fez tão bem Vou pegar no celular uma mensagem que eu mandei Vou vacinar, vou apagar, vou esperar e responder Vem cá, compra, vou aceitar, vou publicar, vou atender Mas não é não, é só descarro, finge que você perdeu Sabe de cor, meu celular, finge que você perdeu Você perdeu Não somos criança pra brincar Você pega, 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 esconde e diga onde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Manda mensagem pra dizer que nada tá de hoje Passa um ano sem ficar É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar De mansinho, tento fugir, tento fugir Você ouça o som que vem me envolver Vejo em tudo o que me falou Você brincou com o meu amor Me deixou só sofrendo demais Saio à noite a procurar O som do H de fogo Nesse som me fez eu me apaixonar Ah, vou voar Com o GLC, DJs de mim, eu vou voar Vou voar, vou voar Com o GLC, DJs de mim, eu vou voar De mansinho, tento fugir, tento fugir Você ouça o som que vem me envolver Vejo em tudo o que me falou Você brincou com o meu amor Me deixou só sofrendo demais Saio à noite a procurar O som do H de fogo Nesse som me fez eu me apaixonar Vou voar, vou voar Com o GLC, DJs de mim, eu vou voar Vou voar, vou voar Com o GLC, DJs de mim, eu vou voar Vou voar, vou voar Com o GLC, DJs de mim, eu vou voar Vou voar, vou voar Com o GLC, DJs de mim, eu vou voar Vou voar, vou voar Você me deixou Na solidão Eu sofri Sem você Perto de mim Hoje quero te encontrar Pra matar a saudade Que você deixou contido em mãozinha Que melhor que a tua Ouvindo esse som Eu vou te amar Na banca do fala sério Vou te esperar Pra gente se amar Se amar Pra gente se amar E na guitarra Vai, vai, vai Você me deixou na solidão Você me deixou na solidão Eu sofri Sem você Perto de mim Hoje quero te encontrar Pra matar a saudade Que você deixou contido em verãozinha Irmãozinha tocar Ouvindo esse som Eu vou te amar Na banca do fala sério Vou te esperar Pra gente se amar Se amar Pra gente se amar Essa nota do melody Ao vivo E abraçar Alô, pode cá Aquele abraço Galera de Curiçambaba Vambora Uma vez que eu sei o que te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que bebemos por amar Nós não te confundimos sem pensar Agindo por recursos da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mas por verdadeiro uma forma Você não sai da minha memória Mesmo assim não temos volta Mas me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Eu Tenho uma foto dedicada Para mim que tu amavas Oh 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 Tem várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito aonde for Eu tento aliviar aquele gosto Que faça me lembrar você de novo Mas nada se compara ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te reencontrar Talvez sou eu que vai te consolar Às vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar A gente sabe A gente prender E dá valor a quem nos quer bem Eu sei que a distância entre nós Não vai calar de vez a nossa voz E sai o tempo O sentimento Faça você lembrar de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Manda Colômbia Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Mas me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Oh, oh Tenho uma foto dedicada Para mim que tu amavas Hey, oh, oh Tenho várias cartas rabiscadas Tô palavra de amor Vem Vem Vou dançar Vem 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 Simbora Gente Volumbia Incia Veredou Júnior Massal Esse é o cara Apoiando Volumbia Incia Vem Tanto menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo Te esperei Em ti O Senhor, alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tantando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar E que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando as mais belas canções Te admirando Na janela do meu coração Sai do chão, galera de Curução, babá! Simão! Rectifica Afonso, InfoShop Alô, Emílio, Alô, Eli Tanto menos imaginei Que você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Cheguei perto de você Pra sua voz escutar Conquistou o meu coração Com o brilho do meu olhar Oh, 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 oh Não vou mais ficar tão longe assim Já te entreguei o meu coração Vamos cantar juntos a mesma canção Te admirando da janela do meu coração Do meu coração, do meu coração, do meu coração meu coração, do meu coração, do meu coração Música Para amor a quem não me ama É pai eu tô fora Triste pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem é mínima pra mim Cada vez é um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos eram ficha Caio, posso ver Sou me do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabou Bobe ou dançou Você a vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabo, cabou Bobe ou dançou Você a vacilou Vai colher tudo Que plantou Dar amor a quem não me ama Vai eu tô fora Triste pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem é mínima pra mim E cada vez é um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos eram ficha Caio, posso ver Sou me do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabou Bobe ou dançou Você a vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabo, cabou Bobe ou dançou Você a vacilou Vai colher tudo Aqui pronto Como você a vacilou Como você a vacilou Como você a vacilou Com o lugar Preciso viver mais feliz Encontrar o amor Que eu sempre quis Se ama me faz viver Se ama me faz viver Eu não posso esconder O que sinto por ti Eu não posso enganar o coração Com palavras mortas que Não faz sentido Não faz sentido Se ele só me faz amar você Preciso de uma chance Preciso mostrar esse amor Preciso de uma chance Pra amar você Então faz perceber Que eu te amo Por tudo Coisa de amor Que me faz viver Ainda continuo Te amando demais Meu amor Eu não posso enganar o coração Com palavras mortas que Não faz sentido Se ele só me faz amar você Preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso mostrar esse amor Preciso de uma chance Pra amar você Então faz perceber Que eu te amo Por tudo Coisa de amor Que me faz viver Ainda continuo Te amando demais Preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Para amar você Então faz perceber Que eu te amo Por tudo Coisa de amor Que me faz viver Ainda continuo Te amando demais Meu amor Não dou nada pra dizer Não dou nada pra fazer Pra você enxergar Que eu sempre vou te amar Tô cansada de esperar Não aguento mais chorar Só agora eu sei O quanto eu errei Sei que te decepcionei Mas agora não é mais assim Dessa vez não deixarei você partir Sonho com você Me amando eternamente Te quero sempre perto O seu amor é quem me faz viver Junto a você Meus sonhos se realizam Jamais te deixarei O futuro vai dizer Não dou nada pra dizer Não dou nada pra fazer Pra você enxergar Que sempre vou te amar Tô cansada de esperar Não aguento mais chorar Só agora eu sei O quanto eu errei Eu sei que te decepcionei Mas agora não é mais assim Dessa vez não deixarei você partir Eu sonho com você Me amando eternamente Te quero sempre perto O seu amor é quem me faz viver Junto a você Meus sonhos se realizam Jamais te deixarei O futuro vai dizer Sem você Eu não respiro É difícil de eu ser você comigo És meu céu Meu paraíso Amor Sem você Eu não respiro É difícil de eu ser você comigo Eu sei Meu amor Sem você Sonho com você Me amando eternamente Te quero sempre perto O seu amor é quem me faz viver Junto a você Meus sonhos se realizam Jamais te deixarei O futuro vai dizer Colombicinha E a fera do calypso Uh! Bem, bem, bem Essa vai pra Laura do Saca Vambora Colombicinha Mas não sei que tá difícil Tá difícil, tá certo Mas é tipo pra tudo Tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai Sobre amor A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute e não desista Viva um grande amor E busque ser feliz assim De tempo ao tempo Beijer no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu Esperou Beijer no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu De um grande amor Só ainda vai brigar pra mim Que chorar sempre é melhor sorrir Se naquela areia Se naquela areia pode até rolar Love, 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 love Descobri que aquele pescador De tanto procurar onde encontrou Uma sereia linda que ele chamava de Love, 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 love Beijer no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu De um grande amor Alô, Maradona do Espírito Santo Alô, Tia Pata Aquele abraço Vambora Banda Colúmbia Alô, Lourão Vambora E é só um batidão O legal sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo gira O mundo é uma bola Pentei Com meu cabelo Me favorecei Compreendo que eu te peguei Eu mandei, mandei E a alma do possível E hoje eu te mostrei Um novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ahó Que eu ia Liga, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Me lutei, o meu cabelo me valorizei Entrei na academia, eu mandei, mandei E ao voltar você me usa e te mostrei Um novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Vai, vai, vai Onde você vai estar? Quando eu voltar com você Eu preciso te falar Porque eu voltei Esse tempo passei longe sem te ver Percebi, jamais vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou te esquecer Eu sei que fui, eu que errei Mas voltei pra te amar Fui um bobo em te deixar Mas atende-se teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar seu amor Eu sei que fui, eu que errei Mas voltei Galera do Corinthians A roti te acamentar Vamos simbora Galera de Curuçambaba Vamos dançar a melodia Onde você vai estar? Vou voltar com você Eu preciso te falar Porque eu voltei Esse tempo passei Longe sem te ver Percebi, jamais vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou te esquecer Eu sei que fui, eu que errei Mas voltei pra te amar Fui um bobo em te deixar Mas atende-se teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar seu amor Eu sei que fui, eu que errei Mas voltei Eu sei que fui, eu que errei Mas voltei pra te amar Fui um bobo em te deixar Mas atende-se teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar seu amor Eu sei que fui, eu que errei Mas voltei Anda, columna e cia A fera do melode Mas volta, columna, columna, ecia E a fera do melode Berta, columna, columna, ecia A fera do melode Voltei pra dizer I love you Voltei só pra dizer te amo Estava com saudade e resolvi ligar Só pra dizer te amo Esquecer é tão difícil, juro que não dá Baby, ainda te amo Estava com saudade e resolvi ligar Só pra dizer te amo Esquecer é tão difícil, juro que não dá Baby, te amo Meu amor, não tente me explicar Não tem que ser a dor Só agora você vem ligar Já tenho outro amor Te juro que não dá Não tente me explicar, não Chega pra cá fazer amor Não tente me explicar, não Não tente me explicar, não Vamos dançar Estava com saudade e resolvi ligar Só pra dizer te amo Esquecer é tão difícil, juro que não dá Baby, te amo Baby, te amo Não tente me explicar, não Não tente me explicar, não Chega pra cá fazer amor Não tente me explicar, não Não tente me explicar, não Te juro que não dá Não tente me explicar, não Chega pra cá fazer amor Não tente me explicar, não Simão Simão Vai Valeu Me explicar, não E me explicar, não Me história Não tente me explicar, não Não tente me imaginar, não Pense assim, não Pense assim, não Por favor, me dê uma chance Nosso amor é um romance Não consigo te esquecer Pra você ouvir esta canção Saiba que o meu coração Não consegue te esquecer Como me ensinar A fera do canito Pra você se apaixonar Eu nunca pensei que você fosse assim O preconceito, meu amor, é tão ruim Não pense assim Não fale assim Tudo que você falou Tocou o meu coração E me machuca E me faz sentir a solidão Não pense assim Não pense assim Por favor, me dê uma chance Nosso amor é um romance Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Pra você ouvir esta canção Saiba que o meu coração Não consegue te esquecer Não consegue te esquecer Você é como vizinha A fera do canito Alô, 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 alá, 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 al Para de querer pintar, a minha vida é controlar E se me esquece, me empaga do teu celular Você me pegou, você jogou, você perdeu Do coração já dele, tô você Para de chorar pra mim, meu Deus valeu, ó Deus vai vai E se me esquece, desencana, não te quero mais Desilusão, não tem perdão, agora é game over pra você Dias e dias e noitinhos sem sono Na solidão descartado por ti Vê se agora me esquece, some Não dá mais, nosso jogo acabou Game over, vai vai, é o fim, não te quero mais Para de chorar Não te quero mais Para de chorar, não te quero mais Para de chorar Para de chorar, para de chorar Para de chorar, para de chorar Para de chorar, para de chorar Vê se me esquece e me apaga, eu te sei lá Você não tô, você já tô Meu coração já teletrou Para de chorar pra mim, não valeu, beijo, vai vai Vê se me esquece e desencana, não te quero mais Desilusão, não tem perdão Agora quem me anda é pra você Dias e noites e noites, sem sonho Na solidão, descartado, coxinho Posso agora, me esquece e sumir Não dá mais, nosso jogo acabou Vem me ouvir, vai, vai, é o fim Não te quero mais Para de chorar Não te quero mais Fala, tu, fala, tu, fala, tu, fala Não te quero mais Não te quero mais Para de chorar Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Foi eu que te escolhi Eu sou teu Deus Fecho os olhos e contemplo pela fé Eu sou teu Deus e não há outro além de mim Seu inimigo vier para te destruir E nas luzes e não há outro além de mim Te livrarei, te exaltarei, meu filho Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Foi eu que te escolhi Eu sou teu Deus Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Foi eu que te escolhi Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus e não há outro além de mim Seu inimigo vier para te destruir Seu inimigo vier para te destruir E nas luzes e não há outro além de mim Eu sou teu Deus e não há outro além de mim Te livrarei, te exaltarei, meu filho Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Foi eu que te escolhi Eu sou teu Deus Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Foi eu que te escolhi Eu sou teu Deus Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Foi eu que te escolhi Eu sou teu Deus Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Foi eu que te escolhi Eu sou teu Deus Vá! Agradecer a vocês mais uma vez por estar presente no nosso DVD Muito obrigado, muito obrigado meu Deus Por ter notado essa oportunidade de estar juntinho com vocês Fazendo essa festa maravilhosa Eu quero agradecer a Deus primeiramente Para a gente ter gravado esse DVD Alô galera do Maracu, obrigado! E até a próxima, se Deus quiser! Eu quero agradecer a mais uma oportunidade de estar aqui com vocês Obrigada! Obrigada! Vão me cheia! É a fara do galo do sul! Eu quero agradecer a mais uma oportunidade de estar aqui com vocês Obrigado.